Pega som, aleluia Jesus Eu tenho a esperança de um dia estar Entrando na glória, na vida, mansão Conhecer de perto meus artes queridos Quero ver o homem, aleluia Jesus Também quero ver os negros de leão Quero abraçar também a João Batista Que deixou saudade em sua seleção Conversar com o João, Jonas e José Isaac, Jacó e a Zacaria Junto com ele e eu e até que eu Quero conhecer também a Jeremia Pela Josué e também Calé Também quero ver os negros da Isaia Jovem do México e a Daniel E beber de perto profeta em minha O velho doé, secosto e marco Também quero ver nosso pai Abraão Juntos com Ezequiel e outros com fé Também quero ver os negros de leão Fala com Deus que escreveu a lei Fala com Davi e também com Abraão Como a Sacola e a sua filha Estes foram livre da destruição E os outros com a festa Lá eu vou pra lei Vai ser muito linda essa reunião Sei que é lá no peixe Sei que é lá no peixe Junto a escariote Porque é lá no céu Mas existe na reação Para todos sempre No reino da glória Que é lá no peixe 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 Junto a escariote Jamais pegarei Jamais pegarei De tribulação Na majestade O reino da filha E o cordeiro junto Na Santa Sião